O Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito de uma empresa de classificar um sabonete usado para controlar cravos e acnes como produto cosmético com imposto menor. Todos os produtos que circulam em território nacional sofrem encargos de tributos diversos. A carga tributária é praticamente a mesma para todas as mercadorias. O que mudam são as alíquotas, ou seja, o percentual. Quanto maior o valor do imposto, maior será a alíquota. É a alíquota quem determina o percentual de impostos que serão recolhidos de um produto. As taxas que incidem sob um medicamento, por exemplo, são bem maiores que as de um cosmético. E essa carga tributária é determinada pela classificação da mercadoria. Por exemplo, no caso do ICMS, tem produtos que dependendo da classificação vão ter um recolhimento com uma alíquota de 25%. E conforme a outra classificação, eles podem ter um recolhimento de 15%, 12%, dependendo do Estado. Então a classificação é muito importante para a gente concluir qual vai ser a carga tributária que vai incidir sobre esse produto. Quem classifica produtos no Brasil são os órgãos técnicos e reguladores, como a Anvisa, por exemplo. Já a responsável por aplicar e fiscalizar o cumprimento da lei tributária é a Receita Federal. Foi com esse entendimento que o Superior Tribunal de Justiça aceitou o recurso da fabricante de um sabonete. A Receita dizia que se tratava de um produto de uso medicinal, o que elevaria a carga tributária. Mas, de acordo com a Anvisa, o sabonete se enquadra nos padrões de um produto cosmético. Sendo assim, os ministros da primeira turma decidiram que vale o que foi determinado pela Anvisa, uma vez que é ela o órgão competente para tal avaliação e aceitaram o recurso da empresa que fabrica o sabonete. Consequentemente, isso foi bom para o consumidor final, porque a carga tributária que está incidindo sobre esse produto específico, um cosmético, é menor que a carga tributária que incidiria se ele fosse enquadrado como um medicamento.